O que é que você está indo? O que é que está indo? Está aqui, está aqui Vamos trocar Ficou você, cara Eita! Era um piso. Ele chegou aqui. O que? Tinha dois caras zoando ele, tipo, que rendeu ele, tá ligado? Tinha dois caras zoando ele, tipo, que rendeu ele, tá ligado? Aí eu cheguei e matei geral. O que?